Para mim, Maíra, te ouvindo, sem dúvida nenhuma, eu começaria com o mais específico, tá? Porque você vai poder trazer um nível de conexão, não só de clareza, de comunicação, onde você vai trazer dores muito específicas e benefícios muito específicos, resultados muito específicos, que facilita muito a sua vida, e você vai poder contar histórias incríveis do que você vivencia no seu dia a dia. Do que o dia a dia, é, são incríveis mesmo. Para mim é muito óbvio, e eu ainda pensaria, dentro desse público nichado que você falou, nichar ainda mais, tá? Porque é um universo infinito também isso daí. Só nesse público nichado você pode ficar, ainda mais em formatos de mentoria, que você pode dar mentorias em grupo ou individuais, né? Então, eu sugiro você começar mais rápido, que é o individual, porque assim você consegue fechar mais rápido, você consegue aprender mais rápido, em termos de entrega, de método e tudo aquilo que eu já falei. Você acha que eu tento uma mentoria gratuita para, sei lá, umas pessoas que sejam mais influentes no meio, alguma coisa assim? Pode também, não tem problema nenhum. O gratuito, ele funciona muito bem para a gente validar a entrega, né? Mas não valida um negócio, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Talvez, eu imagino que você não tem uma pressão financeira muito forte agora, né? De ter que fazer dinheiro muito rápido com isso para pagar as contas, né? Seu filho depende disso, não existe isso. Então, você tem um pouco mais de tempo e paciência para aprender e testar da melhor forma. Então, eu acho que sim, se você quer ganhar confiança e quer refinar um pouco mais esse método, você pode oferecer isso. Mas saiba que sempre o gratuito nunca tem... Não vou falar nunca porque é muito forte, mas é praticamente... Vamos lá, deixa eu pegar a minha experiência. Todas as vezes que eu dei algo de graça e foram... Assim, dei processo de coach, processo de mentoria e tal. Sei lá, eu tive individual até hoje, de tudo que eu fiz, foram mais de 400, sei lá. Eu... Talvez uns 5 eu dei de graça. E foram os únicos 5 que não terminaram. Então, assim, tem esse problema no de graça. É o comprometimento, do outro lado. Eu fiz com dois grandes amigos e isso, o problema, às vezes, é que interfere até na amizade, porque ele vai ficar... A pessoa está com aquele sentimento de devedor, vai te evitar. É outro relacionamento. Exato. Então, assim, tem esse desafio do de graça, tá? Mas também não é regra universal e é muito bom para você, se está querendo validar a entrega, ir lá e tentar, mas não valia da venda, que é um dos processos mais desafiadores também. Mais difícil, né? Então, se for para o de graça, fala assim, vou fazer X de graça, faz esses e depois já passa o mais rápido possível para o processo de venda. Tem que postar todo dia, esquece! Tem que fazer 200 lives um dia para o outro, esquece! Tem que ter um monte de ferramenta, tem que dar um nó, esquece isso tudo! O que eu quero te mostrar aqui é que essas fórmulas todas, os gurus milhões só vão te colocar num lugar, te prender na prisão do marketing digital, porque esse é o erro de 9 em cada 10 pessoas que estão começando hoje na internet. Então, se você quiser fazer diferente essa palhaçada toda aqui e começar do jeito certo na internet, sem se tornar um escravo do seu negócio, eu quero te mostrar uma forma diferente. Ela se chama NOMIS, Negócios Online Minimalistas, e num aulão gratuito eu vou te mostrar 3 segredos para você realizar as suas primeiras vendas na internet em 27 dias, mesmo que você não saiba por onde começar ou ainda nem tenha produto, tá? Porque para você ter uma ideia, hoje os meus NOMIS me dão um lucro aí de mais de 30 mil reais por mês. E é lucro, tá? Não é faturamento que nem a gurusada te fala por aí. E eles patrocinam o estilo de vida que eu sempre sonhei. E eu vou te mostrar nesse aulão como que você pode dar o seu primeiro passo concreto, tá? Para você se tornar um ser mais livre na internet. Você não vai ficar milionário, mas você vai conseguir dar o seu primeiro passo. Beleza? Então, para participar, é só clicar no saiba mais aí e a gente se vê na aula. Beleza? Seguimos! E aí! O que a gente não faz para ter um anúncio criativo, hein? Olha aqui, mano. Olha aqui. Olha aqui.